E eu sou o Icaro, aqui nesse jogo chamado What The Golf Bom, é um jogo indie, pelo que eu vi Eu recebi ele, tipo, o pessoal da produtora do jogo me mandou E... basicamente, eu não sei explicar como é que funciona esse jogo, porque eu não joguei ainda Mas pelo que eu tinha entendido, você, tipo, joga golf, só que com várias coisas, tá ligado? É bem estranho, mas é bem divertido, eu prometo Agora, como joga, eu não sei, mano Bora iniciar aqui, ele não tem menu, aparentemente, né? Eu não sei se depois disso aqui vai ter menu, bora ver Vou tentar acertar bem aqui, ó Nossa, é meio ruim de botar o curso sozinho assim Beleza, beleza, foi o buraco, tudo bem Ó, agora tem uns gatos aí comendo o negócio, mas tudo bem, vamos passar por eles Oh, beleza, na bandeira, beleza Agora vai ser o... tem que ser bem ali, ó, tem que ser... Tem que ser bem ali assim, ó Ai, meu Deus do céu Oxi É, era tipo isso aí que eu... Tá, eu tenho que jogar mais pra lá o homem Relaxa Sim, isso era pra acontecer, agora leva o golfista até a bandeira Muito, muito bom, viu o jogo, aparentemente Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Relaxa, relaxa Nossa, mas depois de 10 mil anos eu acerto o negócio Agora, provavelmente eu tenho que acertar ali no... Nesse tubo aí, né Vou mandar um pouquinho forte Agora vou ter mandado mais forte Esses caras cantando, eles estão me deixando um pouco confuso Olha o gato Aê, ó Oh, welcome to the golf lab Ah, agora que começou Ó, mano, agora que o jogo começou, ó Que bonitinho, mano, todo bonitinho, ó Fox Next Games Produtora dele, ó Oh, tem história também, ó Olá, bola Tá fazendo o que aqui no... O laboratório de golf tá fechado Oita, eu abri Vou lá, né Experimento número 422 Piada esburacada Ai, meu Deus Tudo bem Oh, caraca, que da hora Agora eu não entendi Agora eu sou o buraco Eu tenho que ir no número 1 Qual o sentido? Tudo bem, né A gente não critica Ó Oh Aê, assistiu de primeira Nossa, foi muito de primeira Caraca, mano Vocês viram aí o quão de primeiro foi, né Hum Eu não sei o que eu sou Nossa Como que eu vou acertar isso aqui, velho? Meu Deus Bagusou tudo Mano, eu vou tentar acertar o máximo Pra ler Ó, caiu um monte Acho que... Não Não, não, não Sobrou 2 Ah, vai sobrar só isso aqui, né Queria ter acertado mais Mas é impossível Beleza Tacos Ó, agora é o gato Nossa, tadinho do gato Esse barulho que ele fez Aê Perfect De prrrr Aquele barulho que o gato faz Ó Vou nesse aqui, vai Da direita Ó, já tem um ali, ó Pra ali Uh Caraca, mano Muito bom Ai, meu Deus Uma sala Ah, não É o controle É o controle da TV Ah, não É o sofá Ok, beleza Aê, ó Couch Agora acho que é a cadeira É a cadeira, certeza, né Hum Ai, meu Deus Vai ser um pouquinho complicado aqui, viu Não, não cai, não cai Ah Eu posso fazer isso aqui, ó Ó, na rampa, na rampa, na rampa Ah, não consegui na rampa É, mas passou na... Todo cagado aí o negócio Aí, foi Oh, magnífica Agora dá a TVzinha Vou mandar Nossa senhora Eu mandei com muita força Ai Foi mó Aí derrubei o negócio Será que... Não era pra eu acertar, tipo Aqui Onde a TV Devia ficar, sei lá Não, né Mas eu tô falando besteira Tá aí, ó Good show Essa... Essa nem foi engraçada, não Essa aí foi só... Triste mesmo Agora eu sou o vaso É tudo de... 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 Como é? De... Que merda Tá, não podia fazer isso Tem que ser bem devagarzinho Bem devagarzinho Ui Putz, velho Toda vez que bate ali Essa bosta Eu tenho que mandar com mais força Mano Tá me zoando, né Será que dá pra mudar assim, ó Nossa, isso aqui é difícil Realmente Ah, nem nessas pedras pode bater Mano É muito difícil Nossa, nossa Error Agora Uh Dessa vez É, pois é Eu também achei Que era só um vaso mesmo Pera aqui É só sala Bora fazer outro Bora fazer desse lado aqui Parece mais da hora Até o menu, mano É interessante Opa, pra cá Pra cá, sim Tem que fazer isso aqui, ó Primeiro Tem que fazer Meu Deus Mano, qual é o meu problema? Ah, agora é 2D Ah, que da hora Que massa Gostei, ó Quer acertar de primeiro 2D O cara previu o que eu ia falar, mano Oxe Que da hora Esse aqui é legal Esse aqui eu gostei Eu gostei, eu acho que Gostei, ó Ó Spiderball Ah, que da hora esse aqui Caraca Que massa, mano Esse aqui Eu gostei muito É muito Sei lá, estranho Mas é muito legal de você ver Eita, pera aí Que eu tenho que Ah, vai ser só alguns Ó, gente Desculpa Desculpa, mas é só É, foi Bolas, bolas, bolas Bolas Beleza Uh Beleza Ó Eu cheguei no Que isso, que isso, que isso Que que eu fiz, que que eu fiz, que que eu fiz Ah É porque eu terminei, ó Acesso negado Oh, acho que eu Acho que faltou um nível Ah, tinha um aqui ainda Tinha esse negócio aqui, ó Pera Eu preciso tirar Ah, eu preciso tirar Quatro coroas Como assim, não entendi Deixa eu ir pra essa aqui de novo Ah O que que Eu tenho que Mais de uma vez Será que pra tirar a coroa Eu tenho que Ah, entendi 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 Tem que ser par Droga Caraca Perfect Perfect Agora dá coroa, dá coroa, dá coroa Nossa, velho Azul não Nossa Pera, azul não Tá Putz, eu acho que eu acertei azul Oh Ei Ah, não Eu acho que eu vou conseguir Não sei Vai Ah É vermelho Foi, foi vermelho Foi primeiro Deu certo, consegui Ganhei uma coroa Oh, que da hora Que massa, mano Bora tentar nesse aqui, vai É que muda Você pode ir várias vezes na fase Agora bora no par Que é só você atacar com um Ah, par seis Dois Nossa, acho que não vai dar não Não, não vai dar Não, não vai dar Beleza É muito difícil isso aqui Pera aí Oh, acho que vai dar sim Uh, uh, uh Consegui, consegui, consegui Tá, agora falta só a coroa Para a coroa tem que ser como? Opa Oh, consegui Oh, esse aqui é É, é random Não sei se é random Acerte a bandeira Ah, eu entendi Que era pra acertar a bandeira Oxi Ah, mano Esse aqui vai ficar atrapalhando, né Como que eu vou fazer isso aqui Oh Aqui A física do desgraça Oh Aquela ali vai Oh Como? Como que eu fiz isso? Beleza Nossa, mas eu curti muito essa aqui Mano, esse jogo é muito bom, velho A bola azul não, tá Bora fazer ela assim Oh, já voltou uma aqui Ah, já sei Vou mandar assim, ó Ela quicando Calma Eu vou conseguir Aê É, 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 é Depois de 10 mil tacadas Eu consegui Ó, mais uma coroa Para mim Beleza Eu achava que esse jogo Ia ser muito curto, mano Mas ele é muito da hora Tá, esse aqui tem que ser Só em uma, né Ah, mas esse aqui foi fácil, velho Eu consigo, ó Consegui Beleza Perfect Easy, easy, easy demais, ó Agora esse aqui Asserte a bandeira Ó Não entendi, mas tudo bem Nossa, é difícil mesmo Ah, GG Consegui Beleza Vitória no desafio Ó, tem as 4 já, ó Eu acho que eu vou, tipo Fazer alguma coisa agora Tipo Não, é lógico Eu vou conseguir liberar alguma coisa Eu já tenho as 4 coroas Peraí Aqui, ó Oh Abriu O que que é isso? Ó, 2D O que que é isso? Hã? Ah 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 Ah, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu tô num, em outro mapa Ué, eu voltei pra onde? Mano, eu tô muito perdido Eu tô, tipo Muito perdido Esse jogo é bem muito confuso Ah, tá Entendi, entendi Agora bora fazer perfect Nesses aqui, né Parte 3 Nossa, vai ter aquela lá Mó difícil, né Acho que eu não consigo não, galera Aí, beleza Esse aqui foi de 2, ó Foi de boa Acerte a bandeira O que que eu tenho que fazer? Meu Deus Uh Caraca, acertei mesmo Eu tinha que jogar o brother ali Mano, tô gostando demais desse jogo Parra de quanto? 5, né Eu consigo na rampa Eu consigo na rampa Oh Nossa, bateu um Quase que não bate Derrote a ovelha Ah Eu tô ganhando ela Sai do meio Sai do meio, ovelha Não, ela vai ganhar Ah, ela ganhou Droga Calma, calma, calma Sai do meio Não, já era Já era, velho Ganhou, já Ganhou Nossa, mano Essa aqui é difícil Vou pelo caminho mais curto Sai do meio Sai do meio Ah, não Não, ela me derrubou Que desgraça Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar GG Uh, 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 uh Ah, não Nossa, quase que eu passei Fui muito cagada Será que dá pra Caraca, eu fiz o hack Que foi um hack isso aqui Eu fui pelo ar Ai, nossa senhora Pera Nossa, mano É muito difícil Se eu conseguir de primeira Aqui vai ser difícil Aqui vai ser difícil Uh De primeira O que é isso, Brasil? Eu vou deixar ele sozinho E nem quebrou Eu segurei o ventinho ali, ó Torne-se o rei do sofá Como que eu me torno O rei do sofá? Como que se torna O rei do sofá? Eu não entendi O que que eu tenho Ah, não Não entendi, não entendi Pera, eu tenho que pegar Nossa, mano É muito complicado Eu não tô entendendo mesmo Eu vou ficar paradinho aqui Ah, tá aí Era só Eu não fiz nada Pra ganhar, tá Eu não fiz nada Eu só ganhei E já ganhei a coroa Deixa eu ligar logo isso aqui Tá, acesso concedido Mas eu não vou apertar agora não Eu quero ver O que acontece se eu vim Naquele negocinho ali Meu Deus do céu O que que é isso? Living room golf Ah Eu acho que isso aqui São outras fases, mano Oi Ah, não Melhor Eu acho que aquilo ali É tipo só conquista Que você meio que passou Da parte do living room, né Que é a sala de estar Oh, agora eu vou só ver O que vai acontecer Olá, bola Quero ver do que você é capaz Ok Ah Oh Oh Oh, você deu coração Só que eu só tenho uma Ui, não Pera Eu acho que isso aqui não tá certo Não Meu Deus do céu Foi mal Uh, acertei Oh Acertei de novo Ah, isso aqui vai ser fácil Beleza Ué, aquilo ali não Esse aqui tá fácil demais Ah, não Ah, tá Ele pega a curva Uh Setei, setei, setei Ah, eu achava que era com curva Eu achava que era com curva Eu jurava que era com curva Stop, stop Ah, não Ah, é só mandar aqui na frente Então Uh, consegui Computer 09 Aê, liberou outra parte Uh, nice Tá, ó Eu vou fazer só isso aqui Eu nem entendi Legal Nossa, que desgraçado Ah, entendi Eu entendi Eu tenho que acertar, ó Tenho que acertar aqui agora Quer ver, ó Uf, mas era com mais len... Ah, consegui Acertei Hehehe Tá, ó Como o vídeo tá ficando um pouquinho longo Eu vou ficando por aqui Mas provavelmente eu vou trazer alguns outros vídeos Ou alguns só Não sei Dependendo de como o vídeo for Se vocês quiserem que eu traga mais É só dizer nos comentários E é isso Muito obrigado E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti